Olha, foi enterrado hoje cedo em Arasatuba o corpo do estudante de 25 anos que foi encontrado morto em uma mata do bairro Arasatuba G. Repórter Jéssica Tábuas está em frente à Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo conversa com a gente. Tábuas, bom dia. Algum suspeito já foi identificado? Ainda não, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. A Delegacia de Investigações Gerais já abriu inquérito pra investigar esse caso e também está na fase aí de depoimentos. Familiares e testemunhas estão sendo ouvidos pra que possam ajudar de alguma forma nos trabalhos de identificação dos autores. O crime chamou bastante atenção, Casa Grande, por conta da crueldade em que foi feito. O estudante, Eliezer da Silva Mendonça, estava desaparecido desde a última quarta-feira e o corpo dele foi encontrado por policiais militares em decomposição. As mãos estavam amarradas com uma corda e a camiseta foi encontrada queimada a poucos metros. A mãe dele o reconheceu no IML por conta de uma tatuagem com o nome dela. Um exame necroscópico apontou que o Eliezer tinha levado facadas na região do peito e diversas lesões nas costelas, o que leva a crer que ele tenha sido espancado antes de morrer. Bom, um laudo completo aí do IML deve sair em até 30 dias pra ser anexado ao inquérito policial. E só pra gente ter uma noção, uma ideia de tamanha violência, Casa Grande, só neste ano, em Aracatuba, sete assassinatos foram registrados. Uma situação assustadora, né? É como se toda semana pelo menos uma pessoa fosse assassinada na cidade, viu, Jéssica? Obrigado pelas informações. Qualquer novidade você chama a gente.